Um convênio entre a Câmara Municipal e a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, permitiu que reeducandos do regime semiaberto da penitenciária de Franco da Rocha começassem a trabalhar na limpeza e manutenção das dependências do Legislativo. É um contrato que é feito através da FUNAP, onde o trabalhador, que é a pessoa privada de liberdade, ele pode vir para a sociedade para trabalhar ou a empresa pode montar dentro do sistema a própria empresa e contratar mão de obra carcerária. O contrato iniciou com dois reeducandos e agora já são seis deles auxiliando o Legislativo Municipal. O presidente da Câmara fala dos impactos dessa ação. Esse é um trabalho que eu vejo que a gente pode, de fato, estar transformando a sociedade, trazendo os reeducandos para perto, dando oportunidade para que quando eles saírem das unidades prisionais tenham uma experiência de trabalho e tenham já um contato com a sociedade. A iniciativa também vai gerar uma economia de mais de 300 mil por ano para o Legislativo. Havia alguns problemas com algumas empresas terceirizadas aqui de limpeza, então a gente optou por romper o contrato. A gente vai economizar um bom valor com essa parceria com a FUNAP, que vai ter uma série de isenções que a gente não tem que pagar, como a gente teria que pagar para uma terceirizada. A gente fica muito feliz mesmo de estar dando essa oportunidade para eles e a gente também tem esse ganho para o lado econômico. A Ayrton, que é funcionário da Câmara, elogia o empenho e dedicação dos novos companheiros de trabalho. E estamos desenvolvendo um trabalho aqui muito bom, inclusive o pessoal tem bastante conhecimento em várias áreas dos setores aqui do serviço prestado. Está sendo de grande ajuda para a gente aqui. E Marli reforça a importância social desse projeto. Voltar para a sociedade, se sentir pertencente da sociedade em que ele vive, aprender um trabalho, seja ele qual for, jardinagem, pintura, pedreira, alvenaria, qualquer escritório, ele pode trabalhar num escritório normal, numa copa, serviços gerais, qualquer função que ele possa obter. A partir do momento que ele volta para a sociedade, ele se sente novamente pertencente nessa sociedade e ele pode, a partir disso, ajudar a sua família com o dinheiro que ele ganha e ter a sua dignidade de pessoa novamente. Tchau, gente!